Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e a partir de agora você já está conferindo aqui na Lagoa TV o programa Lagoa Mais. Na edição de hoje nós vamos mostrar os melhores momentos da bicampeã do Carnaval de Tapes a escola de samba Corujão. Corujão que após a apuração dos jurados e a leitura das planilhas sagrou-se bicampeã do Carnaval 2019 de Tapes. E hoje no programa de hoje nesta edição nós vamos acompanhar os melhores momentos do desfile da escola de samba Corujão. Também vamos mostrar os bastidores da apuração, da leitura e toda aquela emoção e a expectativa que se teve justamente para a escolha da escola Corujão como bicampeã do Carnaval de Tapes. Escola Corujão, nota 10. E o troféu de campeã do Carnaval 2019 vai para a escola Corujão. Três pedras,선 e na illuminazione para a escola Corujão. Bicampeã do Carnaval 2019 presidente Cleusa Elegreop 잡아 o perfeito de Tapes e Ao longo das semanas, aqui no programa Lagoa Mais, eu, Walter Santos, com Jefferson Pereira, com Luciano Santos, mostramos diversos especiais sobre o Carnaval de Itapes 2019. E claro que nesses melhores momentos a gente dá os parabéns, não somente para a bicampeã Corujão, mas para a vice colocada também, o apito de ouro com a presidente Elenay, fez um belíssimo desfile, próprio Império da Zona Sul, Acadêmicos da Rua e o Bloco Unido de São Miguel. Acho que o grande vencedor realmente do Carnaval 2019 foi a cidade de Itapes. Vamos mostrar também, aqui nesta edição, além dos melhores momentos, como foi o destaque que a imprensa deu também para o Carnaval 2019, a imprensa estadual. Afinal, o Carnaval de Itapes 2019 foi destaque na RBS TV, no RBS Notícias. A gente vai mostrar como é que foi esse trecho que rodou para o Estado inteiro, justamente valorizando e favorecendo o nosso Carnaval 2019. Mais de 30 mil pessoas acompanharam a festa de hoje, que se liga com o destino das riquezas. Com a edição de Luciano Santos e a apresentação do jornalista Voltaire Santos, confira então os melhores momentos da atual bicampeã do Carnaval 2019 Corujão e também outras entrevistas que a gente separou neste Carnaval 2019 aqui na Lagoa TV. Música 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 E aí, feijão, tudo bom? Como é que tá as coisas? Tô tranquilo, eu tô num personagem, né? Daí por isso que eu tenho que tá assim. Ah, e qual é o personagem? É o palhaço mágico que tinha o macaco. Palhaço mágico que tinha o macaco? Exatamente. Cadê o macaco? Tá aqui, ó. Ah, vem aí. Como é que tá o Carnaval, mano? Tá muito bom. Tá acabando a cerveja, daqui a pouco tem que comprar mais. Ô, não pode deixar terminar a cerveja, né? Aê, larguei a bebida, só não me lembro hoje. E aí, teu, beleza? Tá o Carnaval? Carlos. Tá dando pra curtir de boa? Muito top, teu. Melhor Carnaval do ano. Melhor Carnaval. Melhor Carnaval do ano. Melhor, melhor, melhor. Olha a fantasia do homem. Fruteira do Queiroz. Explique suas fantasias aí, meu galo. Homenagem ao que a gente tá passando na política. Porque tu vê que não tem solução. Muda as pessoas e continua a mesma companheira. Tá na hora de a gente dar... Tem que criar a pele comendo na cara e mudar isso tudo. Como é que é teu nome, querido? É Paulo. Tu é da onde? Porto Alegre. Porto Alegre. Tu tá usando... É uma coisa triste isso. Mas tem que rir, tem que brincar, tá certo? Tem que brincar, exatamente. Pra ver se melhora. Exatamente. Aí, vem cá. É a Fruteira do Queiroz, só tem laranja? Só tem laranja, muita laranja. Carnaval de Itapes sempre foi top. Sempre foi legal. Sempre respirou o Carnaval. Sempre. Hashtag vem pra Tazos, vem pra Lagoa. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, e seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Música Música Tchau, tchau.